A Andepreve Assessoria Previdenciária inaugurou a filial em Farroupilha na noite desta sexta-feira. Com uma estrutura solidificada em Caxias do Sul, Antônio Prado e Flores da Cunha, chega a cidade com profissionais capacitados para resolver as mais variadas questões nas áreas trabalhistas, tributária, civil e criminal. Os destaques na atuação previdenciária são na aposentadoria por idade, invalidez e especial, além do auxílio-doença, acidente, reclusão, pensão por morte, salário-família e maternidade. A empresa também está iniciando com as atividades de empréstimos para pessoas físicas e jurídicas. Todos os trabalhos previdenciários, desde aposentadorias, pensões, toda parte que se refere ao INSS, nós estamos dando assessoria. Já é um trabalho que vem solidificado de outras cidades, né Gorete? É verdade. A Andepreve já existe há 11 anos no município de Flores da Cunha, com filial Caxias do Sul e Antônio Prado, e agora estamos abrindo aqui. Faropilha nos recebeu de braços abertos e nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho. É perspectiva porque já tinha alguns clientes aqui de Faropilha, uma necessidade que vocês perceberam de ter um escritório fixo aqui na cidade. É verdade, Fábio. A Andepreve tem muitos clientes em Faropilha, muitas vezes pediam para a gente abrir, só que não tínhamos uma base firme para abrir mais uma filial. Hoje, com mais uma parceira aqui de Faropilha, que conhece todo o município, conhece o trabalho, é amiga e conhece a Andepreve. Então, a gente tomou providências e abriu aqui. A questão do trabalho, da credibilidade, do diferencial da Andepreve, Gorete? O diferencial é que a gente só lida com a Previdência, com a assessoria previdenciária. Então, é mais fácil, mais rápido para poder dar continuidade ao nosso trabalho. Vocês também estão entrando num ramo novo, que é a questão de empréstimos, que está à disposição, é um mercado que está chegando, chegando firme, né, Gorete? É verdade. Firme e forte, nós estamos trabalhando já há vários meses, com todos os tipos de empréstimos para aposentados e pensionistas, funcionários federais e estaduais, e ampliamos agora também para pessoas físicas e para veículos também. A Andepreve está localizada na rua Coronel Pena de Moraes, 533, sala 201, sobre loja, na Galeria Faropilha. O telefone de contato com o escritório é o 3035 1512.